Dona Amélia mostra com orgulho o cartão de vacinação. Aos 92 anos, ela não se descuida, mantém a caderneta sempre atualizada. E se tiver campanha de vacinação, vai a pé ao posto, mas não deixa de se imunizar. Quando tem a propaganda das vacinas, eu vou tomar. Todo ano, todo ano. Porque eu sei quem combate a doença, quem combate... Quantas pessoas morreram aqui desse convite, né? Muitos, foram poucos. Esse cuidado da Dona Amélia é essencial para viver com saúde. A imunização fortalece o sistema imunológico e evita a chegada de doenças. E mesmo se as pessoas forem contaminadas, os sintomas são mais leves e a cura é mais rápida. Assim como as crianças, os idosos precisam estar com a caderneta sempre em dia. É inerente do próprio envelhecimento uma coisa chamada imunossenescência, que é como se fosse o envelhecimento do sistema imunológico, do nosso sistema de defesa. Então, é normal que o idoso se torne uma pessoa mais vulnerável. Segundo o Ministério da Saúde, só neste ano foram registradas 112 mil hospitalizações e 7 mil mortes por síndrome respiratória aguda grave, que pode ocorrer na evolução da Covid-19 ou de uma gripe. Segundo o Ministério da Saúde, 17 estados apresentam tendência de alta dessa doença nos próximos meses. A gente observa que na ocorrência dessas doenças, infelizmente, os óbitos, as mortes, se concentram nos idosos. Então, por isso que é muito importante que esse grupo se vacine, porque a vacinação vai diminuir esse risco de hospitalização, de formas graves da doença e de morte. O governo federal alerta, sobretudo, sobre a importância da vacina contra a Covid-19. A spike vax da Moderna está sendo oferecida porque protege contra as variantes mais atuais do vírus. E 25% das mortes causadas pela síndrome respiratória aguda grave, o paciente, estava infectado com a Covid-19. Quando a gente fala em vírus, eles têm uma capacidade de replicação e uma capacidade de modificação, de mutação muito grande. Então, a cada ano, esses vírus mudam de forma. Por isso que a gente tem que tomar todo ano. Além dos idosos, a vacina contra a Covid-19 da Moderna vem sendo aplicada em grupos de risco, como bebês, gestantes, pessoas com deficiência ou com morbidade. Já a vacina contra a influenza está liberada para toda a população. 44 milhões de doses já foram aplicadas desde o início do ano, o que equivale a 50% de cobertura vacinal. O mais importante é vacinar com a vacina disponível, qualquer que seja ela, que esteja registrada, que esteja dentro do prazo da validade, que esteja sendo utilizada e registrada no país, porque essas vacinas são o que fazem a diferença. Na região norte, o chamado inverno amazônico ocorre no final do ano. Por isso, a campanha de imunização está começando agora por lá. A região norte tende a ter uma manifestação da influenza num outro momento, por conta de uma outra dinâmica do clima. Então, por isso que agora a vacinação contra a gripe acontece num outro momento na região norte. Então, neste momento está acontecendo a vacinação contra a gripe nos estados da região norte. Então, as pessoas com indicação de vacinação devem procurar o posto de saúde para se vacinar.